A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A só se pílame, o que você vai querer fazer? O que você vai fazer? Má pecado, porra, você está lá! Se você não sabe, pode me deixar A pecado, porra, você está lá! O meu espírito, eu não acredite! A se você vai fazer com o que você vai fazer? Não sei se o que eu vou fazer, não sei lá! Se não me engano, não sei lá! Está em que você vai fazer! A CIDADE NO BRASIL A pepai, o nome é a teca tal Ovec sim, brilha, vira e teca A do seu bolo, que lá de fogo pica Mecê-o, se eu chodir, como te dá A daime, ninguém já dizem cá Stam-se, tem um boleza A pepai, o nome é a teca tal A pepai, o nome é a teca tal A do seu bolo, que lá de fogo pica Mecê-o, se eu chodir, como te dá A daime, ninguém já dizem cá Stam-se, tem um boleza Mas já ouve A do seu bolo, que lá de fogo pica A do seu bolo, que lá de fogo pica